Fala galera, e com vocês, Cinéfilos News, depois da vinheta. Fala galera, estamos nós aqui mais uma vez com o Cinéfilos News na Xará. Mais um. Mais um aí, a pedido do pessoal aí, o resumão, né? Um resumão dessa vez. Semana, é. Gente, semana complicada essa, hein? Semaninha complicada, notícia pra caramba, é série, é filme, é coisa vazada e... Sem mais historinha, vamos começar aqui com o pé na porta falando de Game of Thrones, né, Xará? Game of Thrones. Game of Thrones tá aí, cheio de novidades, cheio de notícia. A primeira delas é o derivado, né, Xará? De cara lá, os camaradas já tão falando que nem acabou o Game of Thrones. O D.O.R. Martin tá escrevendo lá o último livro ainda. É verdade, tem que lançar, acho que antes de sair o derivado, porque eles estão esperando finalizar o Game of Thrones pra depois... Pra sair dessa... E são quatro ou cinco séries que estão em desenvolvimento. Uma já foi aprovada, tá com o piloto ficando... Vai ser a do Targary mesmo? Não, a do Targary, ele... Tá na ideia, né? Ele sugeriu, é, pra quem... pra comprar o próximo livro dele, que vai falar sobre... Sobre a família, essa casa do Targary, ele sugeriu que comprem, pra se quiser saber mais alguma coisa sobre a tela. Ele tá precisando. Ele tá pobre, né? O Márcio tá pobre, tá? Nessa semana anunciaram que a... na Home Watch e o Josh Whitehouse constaram... Vai estar no elenco já, né? Não sabe... vai estar... já não sabe o que vai fazer, mas já tá assinando, né? Então, tem uma série já sendo gravada. Já tem uma derivada, já. Tem um piloto, um derivado sendo filmado e... Ele vai começar a filmar agora com eles, que revelar a escalação dos dois aí pra protagonizar a série. E saiu a imagem também, né? Saiu... Saiu... É a imagem oficial da última temporada de Game of Thrones. Tá com o seu Joe Snow e com a Mãe dos Dragões lá, abraçadinho lá, tá bonita a imagem mesmo. Pra quem é fã, pra quem tá esperando Game of Thrones, galera, ó... Os caras não vão brincar em serviço, porque parece que a série mais... A parte da série hoje em dia é a mais minuciosa, né, Xaraki? Eles estão fazendo tapes enormes e fazendo questão de mexer bem na produção, porque é a temporada final, né? Pra contar o Game of Thrones, é a temporada... Vai vim aí, galera, ó... Vai vim bonito, né? E ano que vem, né, Xaraki? Data ainda nada, né? Não, não, não. Data... Por enquanto, a Mãe, galera, ó... Novidades de Game of Thrones aí, pra você que segue... Tudo que sair, a gente bota aqui no News, falou? E falando também, né, Xará, do... Do It, né? It, capítulo 2. Tá guardando a sequência aí do It, né? É, essa semana ganhou o cartaz e ontem divulgaram o encerramento do... Ontem. Não esqueço que a gente grava... É, a data da Marteira está lá. No dia da Mãe, quinta-feira, tá? O diretor e o elenco divulgaram foto do encerramento das filmagens. Encerrou, então? Encerrou, então. As filmagens de It, capítulo 2. Que estreia ano que vem. Já tem data. It estreia em 6 de setembro. Ó, galera, pra quem tá aguardando aí a sequência... Seguência, né? Ó, tá. Fica nas pretas. Mais um pra gente aguardar. É porque o que tá tendo de sequências de terror, né, e... E tudo mais, e... Coisas bem produzidas, né? Até tem essa aí da notícia do FX. Como é que é a história mesmo, Xará? É, revelou o teaser da série que vai adaptar o filme do Taika Waititi, que foi diretor do Thor, Ragnarok. Que é o... O que fazemos nas sombras. Que é a história de terror, comédia, sobre vampiros. Tá na página nossa lá, tá o... Curtir os meus filhos. Matéria completa. Tá, dá uma olhadinha lá. Parece que é assim, engraçado. É meio terror com comédia? É. Imagina. É. Vamos dar um aval. Comédia ele sabe fazer, né? Até demais, né, Xará? Vamos ver se ele sabe fazer terror. Vamos ver o que vai acontecer. E falando também aqui sobre a Netflix, né? Pra galera que assistiu e fervorosamente, não vou nem falar que eu fumo os primeiros. Entendeu? Que Castlevania já tem a terceira temporada confirmada já, viu galera? Pra quem destruiu a primeira em duas horas e a segunda em um pouquinho mais do que isso. Entendeu? A terceira já tá aí, já. Confirmada. Mais do que confirmada, entendeu? O pessoal que é fã mesmo, até a galera que curte anime, nem o pessoal dos games, vai ter o nosso videozinho aqui do Castlevania, né, Xará? Vai ter vídeo especial do Castlevania. E vale a pena. Vale a pena você saber isso aí, porque, né, hoje em dia com essas coisas de cancela a série, série continua, né? Castlevania já tá confirmada a terceira. Será que é anime, né? Já tá sempre ficando aquele frisson, né, de ah, vai arrebentar, não vai, vai ter visualização, poxa. Ele tá achando bem recebido. Foi muito bem recebido. Eu sou suspeito pra falar, viu galera? E o produtor e criador da série, o Enti Chakar, ele essa semana revelou que tá envolvido com outra adaptação. Com anime, né? Não disse o que é. Só que tem muita gente achando que é o Alêndra de Zelda, né? Será? Todo mundo apostou. Merece, merece, porque a animação do Castlevania, galera, pra quem acompanhou os jogos e tudo mais, eu acho que se você ainda não assistiu, se você tem Netflix acesso, entendeu? Veja, veja a primeira, que já tá na segunda, né? A primeira são só quatro capítulos, tá? Vale a pena, vale a pena mesmo. Vamos ver se ele... O terceiro tá emplacado, vamos ver se essa história aí do Zelda... Se se confirmar, galera, ó, já vem a noticiazinha pro News aqui, falou? E também, falando de séries na Netflix, né? A primeira imagem, né? Deu It, né? Do Kevin Kevill... Apareceu lá de cabelo branco... A gente sacaneava, né? Quer ter a barba, quer ter a barba. Quer ter a barba. A gente não tem bigode pra atrapalhar, né, Gerardo? Não, não tem, é, tá certo. A imagem tá bacana. A imagem tá bacana, ele fez lá um chamadinho lá. O visual tá legal, é. Só que tá faltando a barba ainda, né? Vamos ver se o isolante já segue. O que eles vão aprontar, né? Na primeira vista, ele foi mais sacaneado do que elogiado, né? É, porque fica em cima disso também, né? O pessoal começa a falar mal do ator, a gente merece o trabalho. Antes de ver o trabalho, só faz um problema de uma barba, de uma bigode. Pô, no vídeo, no próximo vídeo aqui, se eu aparecer aqui sem barba, vamos falar com o outro cara. Né? Então, quer dizer, deixa o trabalho do cara aparecer primeiro, galera. Pra depois começar a falar mal, né? Porque ele não é um bom ator. Vide lá no Missão Impossível. Ele mostrou... Ele mostrou que ele é um bom ator. Então, se agora ele tá encabeçando uma série A, que é baseada no quadrinho, ou baseada no quadrinho, não quero nem... No jogo, no romance, tipo... Então, vamos dar uma chance pro camarada aí, né? E falando de coisa antiga também, né, Xará? Dessa vez vai, né? Vai, Bad Boss 3. Bad Boss 3, galera. Pra você que curte o bom e sensacional filme de ação da moda antiga, né? É, Mark Longs confirmou essa semana que ele e o Will Smith estão retornando pra sequência. Agora vai. Que estreia em janeiro de 2020. E sai pela Fox. Não, é Sony. Sai pela Sony? É Sony, é Sony. Só que esse eu acho que não vai ser o Michael Bay que vai dirigir. Já tem diretor? Rapaz, não tem diretor. No momento eu não me recordo, mas tem diretor. Mas tá na matéria? Tá, tá. Galera, ó, matéria total na íntegra pra vocês. Curte a ação. Ah, vocês só falam de game, quadrinho, isso aqui, ó. Filma a sujeição, Bad Boss 3 já confirmado. A galera já tá indo pro set pra gravar. Matéria completa na íntegra no canal, tá? Aqui é só o... E falando de filme de ação de coisa antiga e tudo mais, eis que surge a notícia da sequência do Gladiador. E o Lescott está desenvolvendo a sequência. Aí você me pergunta, da onde que vai sair a sequência? Se o camarada... É, mas aí é que tá. A galera já fica, vai ressuscitar o cara? O cara morrer? Vai ser um prelúdio? Não. Gente, lembra do filme? Um pouquinho só. Isso aí. Né? Tem uns personagens lá no final. Fico perco... A matéria... Não vou falar aqui. A matéria está lá completa na íntegra no site. Entendeu? O porquê do mote. Da onde vai dar o início da sequência da história. Que eu achei sensacional. Se a ideia é do Lescott, por amor de Deus. Não tem o que discutir. Né? Se fizer tudo amarradinho, bonitinho, certo. Quem sabe ver mais um óspero ali, né? Quem sabe? Que foi o filmaço. Gladiador, pra quem viu, pra quem nunca viu. Procure em um streaming aí. Que vale muito a pena. Tá? E vamos falar também do... Do seriado, né, Chará? Da Penny Dreadful. O que foi isso é? Vai ganhar uma série... Eles chamam de série-sequência. Pra mim é um derivado. O sério que é uma série que vai continuar a registrar. É porque ela cancelou, né? É, ela foi cancelada. Ela teve três temporadas. E vai ser lançado para esse ano que vem. Penny Dreadful, City of Angels. Vai se passar em Los Angeles, nos anos 30. Tá um show folclore mexicano, americano. Os devotos da divindade Santa Muerte, né? Que tem a parada bem significativa para os mexicanos da morte. E não disseram ainda se vai ter alguém do elenco da série original, que contava com a Eva Green, o Timothy Dalton, o John Hattner. Quer dizer, a Eva Green com certeza não, por causa do que acontece com ela na série original. A princípio não é mais. A série, galera, pra vocês que não sabem, né? Ela era da HBO, né, Xará? Era de Showtime. E tem ela na íntegra hoje. As três temporadas estão na Netflix. Tem na Netflix, né? Quem tiver Netflix aí, acessa a Netflix. Está na Netflix. E essa notícia que a gente está trazendo aqui é sobre um possível derivado. Tá, galera? Não, já é certo. Já é certeza. É, tem o postre. A gente vai botar o postre aqui na matéria. O criador do Penny's Edition original, o John Logan, está também responsável por essa série nova. Pô, bacana. Então, se mantiver a qualidade do Penny's Edition original, vai valer bem a pena. E falando de coisas loucas que voltam no passado, né, como está essa onda aí do Halloween, todo mundo voltando. Já que está voltando tudo quanto é monstro, não pode voltar o bendito do doente, Xará, fala aí. É, o retorno do doente, que lá apaga o Leprashow. Acho que é uns sete ou oito filmes que teve disso, né? Tem uns sete filmes já, começou em 93. Leprashow. Vai ter os primeiros filmes da Jennifer Aniston. Novinha, né? É bem trash. Tem a galera que é fã. Então, a gente está trazendo a notícia aqui. Tá, que ele vai ser lançado em dezembro. Já tem o postre, que a gente vai botar aqui na matéria também. Tá, aí vai ser lançado direto em HD digital, tá? Em One Demand. Não vai para cinema. Vai ser só para plataformas. Mas já sabe para qual plataforma tem que ter confirmado aí? Não, não, não. Impossível nas Flix da vida, né? Isso aí não é... Já que ela está arrebatando todo mundo aí, não custa nada, né? E continuando no nosso tópico aqui de coisas velhas que vão voltar na vida, essa coisa velha vale a pena, né? Nada mais é do que a sequência do Rambo, né, Chará? Rambo, sim. O Kalayor Gates revelou a primeira imagem oficial do Escalade. Seu slide lá, carrancudão lá. A primeira imagem do céu do Enferno. Meu elenco já está todo... Tem bastante gente, cara. É, a história, ele vai ajudar um amigo a resgatar a filha. Foi levado para um cartel do México. Vai matar os mexicanos frutos. Se não tiver... Pô, o último teve bastante sangue, né? Eu gostei muito. Teve a história da faca também, né? É, eu estava com a faca... Desenvolvendo a faca nova. A faca nova, está bem bacana também. E estreia em setembro do ano que vem também. Pô, mais um aí. É, minho, setembro não. Dessa ano que vem, o mês... O mês ainda não está confirmado ainda. É, e aquilo também, galera. Às vezes a gente fala uma data aqui, alguma coisa assim que confirme... É moda. Vira e mexe, o negócio muda. É notícia. É o caso do Frozen 2, tá? Que a data foi entregada pela Disney. Foi adiantada uma semana. Ele vai estrear em 27 de novembro, vai estrear dia 22 de novembro. Nem quanto. É, porque a Disney agora, depois da... A compra da Fox, ele tem que englobar os dois. Tudo que é data. Imagina você com esses estúdios gigantes. Você ficar verificando data, né? De animação, desenho, série, coisa. Fora o streaming que vem aí. Entendeu? E é aquilo, né? Os caras não jogam pra perder. Tanto que, na questão de grana, né, Char? Sobre Star Wars, como é que é a história? A compra que eles fizeram em 2012, pela... Eles pagaram 4 bilhões. Só. Só 4 bilhões pela Lucasfilm. E hoje, seis anos depois, com a arrecadação e o merchandising... Streaming, tudo que tem direito. Não, só em relação ao Star Wars. Só Star Wars. O merchandising e a bilheteria dos 4 filmes que eu não sabia, que nesse meio tempo, ele arrecadou quase 5 bilhões. 4 bilhões... De 6 anos. De 6 anos. Eu não jogo pra perder e joga vindo pra casa. Ah, isso aí eu não tenho o que falar. É. Você vai falar o que da Disney, galera? Eu não tenho o que falar. Você aceita, entendeu? Aceita ou surta, como diz a molecada aí. Porque eu não tenho o que dizer da Disney, né? O spoiler aqui no News. Mike Myers aparece no filme Bohemian Rhapsody, tá? Depois do videozinho dele aqui, nós vamos até falar, mostrar até uma imagenzinha. Mas já fica a curiosidade aí, que só dá pra descobrir quando sobe o nome do homem no crédito. Pra variar. Porque ele, pra criar personagem, tá sozinho. Nossa, bicho. É outra pessoa. É outra pessoa. Entendeu? E é isso aí, né, Xará? Isso aí. Por aqui. Ficamos por aqui nas nossas notícias. Com o resuminho. Só o resumo, galera, tá? E agradecendo aos nossos parceiros, sempre, né, Xará? Ragnatós, Camilas do Sarim. Tá aqui, ó. Descriçãozinha aqui no vídeo. E mais uma vez, você que caiu de paraquedas no nosso videozinho aqui, se você que ainda não é inscrito, entendeu? Se inscreva. Se gostou dos nossos conteúdos, ativa aí. Gostou? Dá o like aí, entendeu? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para poder receber as notificações dos nossos vídeos exclusivos semanais que chegam automaticamente para vocês aí, tá? E além de tudo isso que a gente falou aqui, tem a gente nas redes sociais, né, Xará? Fala aí. Instagram, Facebook e Twitter. Galera, é isso aí. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Não sei nem o que eu tava falando. Não tava falando merda, né? Porra. Será? Que eu falei mal de alguém? Fala, galera. No programa... Ah, que isso? Você queria ficar com ele na mão, mas... Pô. Pô.